Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais uma nova história aqui no canal da Letty E hoje eu vou fazer uma história só pra vocês relembrar um pouco da história que foi estourada aqui no canal da Letty Ou seja, da bebê e o tirano, estou trazendo uma nova história só pra vocês relembrar um pouco do que aconteceu Desde já eu espero muito que vocês gostem, se inscreva no canal, ativa o sininho pra chegarmos aos 200 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês pra gente bater essa meta, compartilha esse vídeo aqui para todos que gostam de animais e dinossauros E que adoram as histórias da Letty, já deixa embaixo nos comentários a hashtag Eu adoro as histórias da Letty e vamos para o vídeo Eba, mais um vídeo legal Há 30 anos atrás Papai, por favor, você precisa acreditar em mim Você sabe que eu não sou capaz de mentir pra você, papai Eu não estou namorando, papai Quem está namorando é a bebê e o tirano é ela, a minha irmã Você sabe que desde quando eu nasci a minha irmã anda me maltratando, me odiando e fica me xingando por trás Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso Papai, você precisa dar uma lição nela, porque quem é a mentirosa da história é ela Não, papai, por favor Não, não sou eu, você precisa acreditar em mim A minha irmã, ela anda escondendo várias coisas erradas que anda praticando Eu que vim descobrir tudo Por isso que eu vim contar pra você, só que ela está tentando mentir Colocando a culpa em mim, dizendo que eu que estou namorando É mentira, papai Então quer dizer que você é a mentirosa da história, não é, bebê e o tirano Eu falei pra você que uma vez mentir para o seu pai é castigo na certa Tome aqui, é pra você aprender a não mentir e nem colocar a culpa na sua irmã Tome, mais uma E então o papai e o tirano, sem saber da verdade, andava batendo na bebê e o tirano Mas vocês sabem muito bem que quem era a vilã e a mentirosa da história era a sua irmã e o tirano, Cian E então anos se passaram 20 anos depois A bebê e o tirano chegou a sua fase adulta Já tem a sua família construída O seu filhotinho nasceu tem pouco tempo O seu parceiro ama de verdade E quer proteger a bebê e o tirano e o seu filhote Enquanto a sua irmã ainda continua da mesma forma Chegou na sua fase adulta Mas não tem família, não tem filhote, não tem ninguém Continua praticando maldades Algo até o final do vídeo vai acontecer Ela tenta convencer a sua irmã e o tirano que ela mudou Mas o seu parceiro, ou seja, o parceiro da bebê e o tirano Vai descobrir toda a verdade E olha o que vai acontecer Cadê aí o tirano? Cadê a minha irmã? Não sei onde ela está morando neste exato momento Se passaram 20 anos e cada um seguiu a sua vida Lembro quando eu era pequena Eu namorava escondida e colocava a culpa pra cima dela Ela já apanhou muito Meu papai e a minha mamãe já estão falecidos E agora eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar a minha irmã e o tirano Vou mostrar pra ela Toma aqui, ó Tô com fome, tô com fome Vamos comer Venha, venha Eita, bergue Nossa, se juntaram tudo contra mim Então é muita comida Ah, eu vou tentar convencer a minha irmã de que eu mudei De que agora eu sou uma boa e o tirano Quero saber se ela já tem filhotes Como ela está Mamãe, mamãe Você sabe, né? Você ficou de caçar carne de titanoboas pra mim Eu estou com muita fome Hoje eu amanheci muito fomento Por favor Ou você ou o papai Precisa trazer carne de titanoboas pra mim Estou com muita fome Nossa, é verdade, parceiro Algo que prometemos Temos que cumprir Claro, filhote Não se preocupe Eu e o seu papai Vamos trazer carne De titanoboas pra você Não, não tem problema E agora, parceiro Você vai ou eu vou? Vamos deixar o filhote aqui sozinho Porque eu não quero levar ele Pra caçar junto conosco É muito perigoso E então, o papai E a mamãe E o tirano Resolveram deixar o seu filhote Ali sozinho Enquanto caçava Bem próximo do lago Carne de titanoboas Para poder saciar a fome Do seu pequeno filhote Mas enquanto isso A irmã malvada Já conseguiu encontrar A sua outra irmã E o tirano E ela percebeu Que a sua irmã Já tem a sua família formada E que está prestes A deixar o seu filhote Ali sozinho O que será Que esse o tirano Já está planejando? Não se preocupe Papai e mamãe Eu me viro aqui sozinho Até porque Eu estou crescendo E eu vou ficar corajoso Igual o meu papai Podem ir Podem ir Não se preocupe comigo Ficarei aqui No meu cantinho Quietinho Aguardando a carne De titanoboas Para poder matar A minha vontade E a minha fome Também Vai logo Vai logo Sei que vocês Não vão demorar E que vai ser Muito rápido É parceira Então tudo bem Acho que o nosso filhote Está ficando grandinho Já está chegando A sua fase Da pré-adolescência E ele é bem corajoso Não é? Vamos parceira Vamos Em busca de carne De titanoboas Para o nosso filhote É Agora sim É o momento De eu me aproximar A minha irmã Já tem o filhote Por essa Eu não esperava Ele ainda Não me conhece Olá Pequeno filhote E o tirano Mas que coincidência Estamos bem pertinhos Um do outro E somos da mesma raça Acho que você Ainda não me conhece O pequeno filhote Ainda não conhece A sua tia malvada Mas olha como Ele vai conhecê-la Olá Tudo bem? Nossa Você é bem grande É Estou aqui Só aguardando Meu papai E a minha mamãe Retornar para casa Porque eles vão trazer Para mim Carne de titanoboas É Eu não conheço Você não Quem é você? É Eu acho que a sua mãe Nunca falou de mim Para você Eu sou a sua tia Ou seja Eu sou a irmã Da sua mamãe É E hoje Eu resolvi fazer uma visita Mas eu não encontrei ela Então eu preferi chegar agora Mas que legal Eu já tenho um sobrinho Você é bem fofo O pequeno filhote Começou a se sentir Um pouco ruim Parece que o clima Da sua tia malvada Estava transbordando E ele começou A desconfiar dela É A minha mamãe Nunca falou de você Para mim mesmo não É Eu estou ficando Meio incomodado Eu acho melhor Você ir embora Quando a minha mamãe E meu papai voltar Você vem Eu não sei não Acho melhor Eu ficar sozinho aqui E prestem atenção Na terrível maldade Que a tia malvada Vai fazer com o filhote Mas como é que você tem coragem De tratar a sua tia Com uma falta de educação Me mandar ir embora assim A sua mãe não lhe ensinou Morda os filhotes Tome Eu vou lhe ensinar Como é que se trata Uma tia Me respeite Tome E mais uma vez Ela comete Outra barbaridade Algumas horas depois O papai e a mamãe E o tirano Retorna para casa Parceira Com você Não Não se preocupe Não fui eu Que fiz isso Você está louca Eu nem sabia Que esse filhote Era o seu filho Eu cheguei aqui E tive que matar Um tiranossauro rex Foi um tiranossauro rex Que fez isso Foi um tiranossauro rex Que machucou O seu filhote Irmã E graças a mim Eu salvei ele Eu acho que ele ainda Está vivo Mas como assim E se foi um tiranossauro rex Cadê a carcaça Do tiranossauro rex Eu não estou vendo É É porque Eu comi Eu comi a carcaça Do tiranossauro rex Eu fiquei muito aflita Eu tive que salvar Esse filhote Mas agora Eu fiquei sabendo Que ele é o seu filho Irmã Eu salvei a vida dele E mais uma vez Ela tenta enganar A sua irmã inocente Será que dessa vez A sua irmã E o tirano Vai cair na mentira Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Por favor Se gostaram Deixa muito like Se inscreva no canal E ativa o sininho Das notificações Essa história está muito top Já compartilha Para todos os seus amigos Espero que tenham gostado Até as próximas E beijos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma